O sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AK-47 bomba de combustível. Pra você ganhar essa AK é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag sorteio e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu estou aqui novamente em live. Mano, basicamente eu abri uma live pra sortear a faca que eu prometi que ia sortear lá no meu Instagram. Que é uma Butterfly Casey Hardley de 2 mil reais. Aí eu abri a live pra fazer o sorteio dessa faca. E aí a galera pediu pra eu fazer mais um sorteio no Instagram de alguma faca. Aí eu falei, ah mano, vamos lá no CSGO.net tentar ganhar uma faca bem top pra eu sortear lá no meu Instagram. Então a meta do vídeo de hoje é conseguir uma faca muito linda, bem top mesmo, pra dar pro vencedor lá no Instagram. E nesse vídeo eu vou aproveitar também e vou mostrar o vencedor da faca Butterfly que eu vou sortear agora em live. Só porque muita gente fica falando, ah, são nossos sorteios, são fakes, fakes, fakes. Só que a pessoa não vai atrás pra saber o vencedor, tá ligado? Então eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês verem que o negócio é verdadeiro. Então vamos lá pra dentro do CSGO.net. Se você gosta de vídeos assim no canal, já deixa que like, se inscreve no canal e ativa os sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Estamos com 700 dólares e 700 bonus points e estamos em live também. Vou mostrar aqui, vou mandar salve pra galera que tá aqui no chat agora. Tem 770 pessoas. Rapaziada, manda salve aí que eu vou mandar salve de volta. Salve, nossa senhora, tá muito rápido. Pera aí que eu não tô entendendo o nome de ninguém. Vitor, Vitinho, não sei das quantas. Nossa, tá aí, ó, salve pra todo mundo que tá mandando mensagem aí. Muita gente mandando mensagem. Na verdade já tem quase mil pessoas aqui. Se você ainda não me segue, é twitch.tv barra salve. Tô voltando a fazer lives todos os dias aqui na Twitch pra vocês. E todos os dias tem sorteios bem legais lá. Deixou? Então já cola. Twitch.tv barra salve. Se você quiser depositar aqui no CSGO.net, eu tenho um presente pra você. 35% de bônus no seu depósito. É só você entrar pelo link que tá na descrição do site. Aí você clica aqui nesse botãozinho verde na esquerda e utiliza meu cupom promocional, que é o Saulo, S-A-U-L-L-O. Você vai ganhar 35% de bônus. Aí você clica em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar por skins, você clica em With Skins, utiliza o cupom do Saulo e vai direto pro... Como que é? SkinPay. E se você quiser depositar por boleto bancário, você clica em via de 10 AP, seleciona o boleto ou método de depósito que você quiser, utiliza o cupom Saulo e coloca o valor que você quer depositar. Utilizando o cupom Saulo no csgo.net, você participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de julho é de simplesmente essa belezinha aqui, mano. Essa belezinha aqui, essa talão Doppler no valor de 3.200 reais. Pra ganhar essa talão, é só você utilizar o cupom Saulo no csgo.net. E quanto mais vezes você utilizar o cupom, maior a sua chance de ganhar. Então já corre no csgo.net e utilize o cupom Saulo. Se você utilizar o cupom esse mês, você participa do sorteio desse mês, do próximo, do outro, do outro, do outro, do outro. Tá ligado? Você participa de todos os sorteios que o cupom Saulo permitir. Porque eu acho que vai ficar só Saulo mesmo pro resto da vida. Então vamos lá, manos. A meta do vídeo de hoje é conseguir uma vaquinha pra sortear pra vocês lá no Instagram, correto? Então vamos abrir aqui, ó. Cinco caixas do Falenzão. Colocar sonzinho, né? Uhul, sonzinho. É. Nossa, Falenzão do céu. Cinco penojenta, mano. Ah, não. Hip, Hip Fallen, mano. Nunca mais labra a caixa do Fallen. Pode, pode anotar. Nunca mais labra a caixa do Fallen. O Goku tá caído. Eita, falar a verdade aqui, mano. Goku tá caído. Não pode ficar caído, não, mano. Eita, derrubei tudo. Eita, caiu de novo. Pronto, agora tá todo mundo em pé aqui, mano. É. Faleu ruim de novo. Esses bônus points aqui não tão ajudando o Saulinho, não, mano. 78 bônus points ainda. E que a gente abre com 78 bônus points. Vamos na operations, né, mano. Três operations. Duas. E a Pio Injector. Vou pegar essa Pio Injector pra sortear pra vocês no vídeo de hoje. Fechou? Mais uma penojenta. Perfeito. Tá, gastamos todos os bônus points. Ainda sobrou 818 dólares pra gente fazer uma bagunça. Como a nossa meta hoje é abrir facas. Vamos abrir aqui. Quantas caixas de faca, mano? Dá pra abrir cinco? Não, não dá pra abrir cinco. Quatro caixas de faca. E olha só, Andrézão. Já chegou em vão, pô. Colante. Como é que tá, amigo? Vamos ver se deu sorte. Não deu sorte não, Andrézão. Tá, tá, certo. 760. É, deu lucro. Deu lucro, Andrézão. Caralho, é nóis, porra. Deu lucro. 127. O que eu vou fazer aqui, mano? Eu vou tentar fazer um aprimoramento. Mano, eu quero uma butterfly pra sortear pra galera. Porque a galera gosta de butterfly. Então eu vou colocar aqui, ó. Butterfly. O que que tem de butterfly aqui no site? Caramba, mano. As butterflies são muito caras. Caramba. Uma butterfly boreal forest custa 300 dólares. Uma slaughter custa 500. Caramba. Vou tentar... E aí? Butterfly tá fora de questão, né, galera? Butterfly tá fora de questão. Não, melhor não, melhor não. A galera tá falando aqui que melhor não. Fala outra faca aí, galera. Outra faca pra sorteio. Vamos ver as opções aqui. Ó, na minha opinião, na minha opinião. Deixa eu ver. Vou sugerir uma faquinha legal pra vocês. Que tal uma M9 Doppler? Tem a Carambit Casey Hartnett, mano. Tem a Carambit Casey Hartnett. Vamos tentar ganhar essa Carambit Casey Hartnett, mano. Safe? Safe. Ganhamos. Ganhamos a Carambit Casey Hartnett. Vamos pegar ela, porque se ela vier Blue Gem, o bagulho é estouro, tá ligado? Vamos pegar a Carambit e vamos pegar a K de vocês. Aí a gente vê como é que tá a Carambit lá dentro do jogo. Se vier com uma quantidade legal de azul, eu danço pra sorteio pra vocês. Mano, se vier Blue Gem, é sorteio pra vocês. Dane-se, o bagulho é frenético. E a gente ainda tem essas facas aqui, tá ligado? Vamos tentar aprimorar elas pra alguma coisa mais legal. Ou então a gente vende e abre caixa, tá ligado? Chegou, ó. A Carambit veio testada em campo e vale 434 dólares, tá? Vamos aceitar aqui a AK exclusiva do vídeo de hoje. Pra participar do sorteio dessa AK exclusiva do vídeo de hoje, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag sorteio e o seu trade link do lado, pra participar do sorteio dessa AK que custa 39 dólares. Agora, vamos dar uma olhada nessa Carambit lá dentro do jogo, mano. Ela vale 2.300 reais. Todo mundo assim, ó. Todo mundo assim, ó. E aí? Eu tinha uma esperança de na hora que virar aqui o bagulho ser full azulzão, tá ligado? Eu tinha uma esperança bem grande, tá ligado? Eu olhei assim, puta, vamos virar aqui full azul, full azulzão. Ela veio praticamente gold jam, né mano? Sorteia, sorteia. Não, vamos tentar pegar uma faca mais legal, né mano? Vamos tentar pegar uma faca mais legal. Aqui a AK do sorteio do vídeo de hoje pra vocês. E galera, no meio da gravação desse vídeo, o Andrezão, meu amigo, chegou aqui e trouxe dois presentes pra mim, porque ele abriu a loja dele de vender produtos de Minas aqui em São Paulo. Pra quem não conhece, o Adriano vai estar colocando aqui na tela o Instagram É arroba e.trembom E vamos ver aqui o que a gente ganhou Na verdade eu já sei, a galera da live também já sabe Só que eu tô fingindo que eu não sei ainda pra ficar bonitinho no vídeo Vamos lá, ó É um queijinho bem nice Olha só E eu, o André, sabe que eu sou fascinado por queijo, mano Ele mandou logo um queijo artesanal maranata O bagulho é louco, mano, curti Ó, eu piro num queijinho Gosto demais, gosto demais E ele mandou também pra mim Trouxe, né, não mandou Ó, gostei da sacolinha personalizada Achei legal, achei interessante Um doce de leite Mano, o André trouxe as duas coisas que eu mais gosto Queijo e doce Não tem como, né, mano Doce de leite artesanal São Miguel Todos os produtos do Andrezão são de Minas E ele tá vendendo aqui em Cruzeiro, São Paulo Então se você é de Cruzeiro, São Paulo ou região É, pode pedir que você entrega de graça Ou tem, não tem taxa O Andrezão entrega de graça Agora se for pra vender pra fora daqui de perto, né Aí tem que cobrar um precinho Mas já chama lá E.trembom Arroba E.trembom Como tá aparecendo no Instagram aqui na tela Fechando? Então vamos continuar lá no csgo.net Então voltou aqui a faquinha pro site E vamos tentar pegar uma faca mais legal aqui no aprimoramento, né Vamos jogar essa M9 Knight Pra tentar pegar o quê? Vamos ver, uma faca legal pra sortear pra vocês Eu podia tentar pegar essa Butterfly Casey Hartnett Porém, tô sortindo agora a Butterfly Casey Hartnett, né mano Então não vale muito a pena assim não Carambit Doppler Carambit Doppler é legal Classic, Classic Muita gente pedindo a Classic, mano Muita gente mesmo pedindo a Classic Carambit Doppler Agora todo mundo quer a Carambit Doppler Vamos tentar essa Carambit Doppler Porque agora até eu quero sortear uma Carambit Doppler pra vocês, né Ai, papito Foi 37% Perdemos A primeira perdemos Tento de novo? Tento de novo ou não? 55% Tento de novo ou não? Sim, sim, sim Todo mundo mandando tentar, mano Então vai Boa! Safe, mano Pegamos então a Carambit Doppler pra sortear pra vocês Compra bem sucedida Bem nice De uma Carambit Doppler Então vamos esperar essa Carambit chegar E ver ela lá dentro do jogo Vamos ver como é que tá o andamento aqui do sorteio Ó, já carregou 64% dos comentários E pra participar desse sorteio Teria que seguir aqui esses perfis aqui, ó Canal do Saulo Saulo Garage Zion Dog Saulo Shop Zanin Motors Mateus CB Theo Juninho Dog E Kings of Profit Nova notificação de troca Beitado Beitado nível master, mano Achei que era a faca Eu já creio que mandou uma caixa pra mim Vamos abrir a caixa dele Humilde, mano Mano, se vier luva nessa caixinha Eu sorteio pra galera da live, mano Se vier luva nessa caixinha É da galera da live Dane-se Então, rapaziada Chegou a faquinha Duas novas notificações de troca E nu Essa faca não vale 425 dólares, não Ela vale 576 dólares 3 mil reais Vamos dar uma olhada dentro do jogo Pra ver se Nossa Quem Não, quero ver a opinião da galera Da live aqui Querem o sorteio dessa faquinha mesmo? Nossa, mano A faquinha tá ao black, mano Float 0.01 A faquinha veio ao black, papito E é black mesmo Black, black, black Não é black peer, não Black peer é meio roxo Essa porra tá full black, mano Caralho Pirei 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 mesmo Ganhei uma carambite ao black, mano Uma carambite doppler ao black Será que tem overpay, mano? Porque olha só Ela tá literalmente full preta Pera aí, deixa eu colocar Já deixa eu aceitar ela aqui Que é ela que eu vou sortear pra vocês, mano E o resto dessas facas aqui, mano Vamos dar ali no contrato É isso E é porque é mesmo 670 doll Vamos voltar aqui pro jogo? Vamos, vamos Ó, a faquinha já tá aqui no inventário Mudei a resolução só pra vocês verem A faquinha tá real Full black, mano Olha isso Tá inteira preta Ai, Saulo Isso aí é fake black peer Tem nada a ver uma coisa com a outra Olha só a diferença da black peer pra full black, mano Ó, a black peer como é que é? Tem nada de black na black peer, mano A black peer é roxa Olha a minha A minha é full black, papito Olha isso aqui Ó, Adriano Dá um zoom aqui na lâmina do bagulho Ó, full black, papito Curti Nossa, deixa aí nos comentários Eu vou sortear essa carambite pra vocês lá no meu Instagram E pra participar do sorteio dessa carambite ao black É só você entrar pelo link que tá no comentário fixado E participar do sorteio É, as regras vai tá lá na descrição do da foto Então é essa faquinha do sorteio do Instagram Corre lá no meu Instagram que já tá dando pra participar E serão apenas 15 dias de sorteio Então corre, essa faca vale Vamos ver aqui exatamente quantos reais que essa faquinha tá valendo A faquinha tá valendo 2.848 reais Porém, porém É vendida direto aqui por 3.900 3.000 3.000 e tantos A última vendida foi por 3.316 Essa daqui Quê? Mano, alguém comprou todas as facas É sério isso? Mano, alguém veio passando a limpa Olha isso Isso é louco, mano A mais barata aqui tá por 3.148 Caramba, mano Teve uma carambite Doppler que foi vendida por 3.81 reais E manos já carregou todos os comentários aqui do sorteio da Butterfly lá no Insta E vamos ver quem vai ser o vencedor Ao viver a cores e ainda vou gravar aqui pro Instagram, né mano? Obviamente Então vamos lá Pra participar desse sorteio Vamos só dar uma lembrada lá no meu Instagram Como é que faz pra participar do sorteio, mano Vou clicar aqui, ó Tinha que curtir a foto Seguir os perfis Marcar um amigo E se quisesse ter mais chances de ganhar Compartilhar esses stories Essa publicação dos stories Então vamos lá 3, 2, 1 Sortear o número 5, 4, 3, 2, 1 Play! O Rangel Brasaville Vamos conferir, galera Vamos conferir se ele fez tudo certinho Verificar se ele seguiu 8 patrocinadores Rangel seguiu todos os outros perfis Realmente ele tá seguindo aqui, ó Canal do Saulo Saulo Garage Zion Dog Saulo Shop Zanin Motors Matheus Theo Juninho E Kings of Profit Agora, vamos entrar aqui no perfil dele Vamos seguir ele de volta Olha, ele é cantor e compositor, mano O cara tem um busão, mano O cara é cantor e compositor Tem busão e ganhou meu sorteio Quero ingresso no show, mano Quero ingresso no show quando voltar, mano Não quero nem saber Fez tudo certo Deixa eu só conferir se ele curtiu a foto, mano Rangel, Rangel Rangel curtiu, tá aqui, ó Curtiu a foto Rangel tá bem aqui embaixo O Rangel já até mandou o trade link pra mim Vamos mandar aqui pra ele a Butterfly Então lancei o sorteio aqui no Instagram, galera Da carambite ao Black pra vocês Pra participar, o link dessa publicação vai estar no comentário fixado Ou então você entra no meu Instagram Arroba canal do Saulo Segue os passos que tá aqui na descrição Lembrando, tem que seguir tudo direitinho Porque se você ganhar e não tiver seguido tudo certinho Você infelizmente não vai receber o prêmio E é isso, boa sorte a todos Então, rapaziada, esse foi o vídeo Se você gostou, deixa aquele like Se inscreve aí no canal Eu venho nessa Um beijão no Saulo pra todos vocês E fui Tamo junto, mans Adriano, não mata eu não Uma hora e quinze de bruto Tchau 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 Tchau